Oi, eu sou o Bruce, e aí pessoal, beleza? Vamos aqui em mais um vídeo, no jogo Estelar Blade. Vou deixar pra vocês a localização de todos os 7 cartões de memória da área Eidos 9, beleza? Então é isso aí, não esqueça de deixar o like e siga o canal, bora lá! E aí 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 E aí